Você não conhece o cavalo verde? Ah, olha isso aqui, velho! Nossa, mãe do céu! Sabe com vários dentes e anda de bicicleta? Tá aqui, ó, na porta, na... no murinho. Ô, por que que o cavalo verde entra na água e sai vermelho, velho? Ninguém sabe, essa é uma recola que tá no século. Ah, velho... Ah, velho... Tenho vontade de ver como você parece um estilo... É melhor que o Baby Shark. Melhor que o Baby Shark. Muito melhor que o Baby Shark, velho. Ah, velho, tem mais coisas do cavalo verde, não é possível. Tem. Meu cavalo, meu bretão. Ah, velho, tem vinte e sete milhões? Não acredito, velho. Pois é, velho... Ah, velho, não acredito nisso, velho. Eu não consigo nem comer com a receitinha. Ah, velho... Ah, velho, meu bretão... Vá no meu bretão. Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... Tchau, tchau.